Segundo bloco começando agora, e eu vou falar pouco, porque vocês vão curtir comigo, os 112 anos do Saldanha da Gama. Roda a vinheta! Uma matéria muito especial que a gente está começando a rodar para vocês agora. O nosso Clube de Regata Saldanha da Gama completa 112 anos de história. É muita história, né gente? São centenas de troféus, são mais de 100 mil metros de área, sendo que mais de 70 é de lazer. Enfim, o Clube de Saldanha da Gama é referência na nossa região, e eu vou contar um pouco da história para vocês agora. E eu estou no evento aqui. Fozi, dá uma rodada com a câmera, para você ver como é que o pessoal está aí, ó. Conferindo um clube tradicional, onde as pessoas têm lazer à sua disponibilidade a todo tempo que for preciso. Mas vocês vão entender um pouco dessa história. 112 anos não são 112 dias. Com vocês, esse aniversário incrível que aconteceu semana passada na nossa cidade. Roda aí! O Clube de Regata Saldanha da Gama completou, no último domingo, 112 anos de história e tradição. Sua primeira sede foi no centro da cidade, onde hoje está o Campus Shopping. Ali foram 70 anos, surgiram grandes atletas de remo e natação. Pelo Salão Nobre, passaram dezenas de artistas famosos nacionalmente e internacionalmente. Seus bailes de formaturas e debutantes marcaram a vida social de uma sociedade inteira em nossa cidade. No início dos anos 80, quando passou a ocupar a sede atual aqui na Avenida Alberto Lamego, com uma área física de 101 metros quadrados, unindo o espaço pós-esportivo a uma grande área social. Somos o maior parque aquático da região, contando com quatro piscinas, sendo uma semiolímpica. Além de termos toboágua, dois campos de futebol society, duas quadras de bocha, esporte tradicional herdado da antiga sede. Seis quadras de tênis, sendo quatro de saibro, duas de cimento, que abrigam as escolinhas de tênis. Hoje, o principal esporte praticado no clube. E tem mais, quadra poliesportiva, quadra de esporte de areia, parque infantil, rampa de skate, sauna, salão de jogos, quatro churrasqueiras, bares, restaurante, pomar, salão de festa climatizado e a mais nova aquisição, a Multiplace, a maior casa de eventos de campos e região, que está anexada, em definitivo, ao patrimônio do clube de regata Saldanha da Gama. Seu maior patrimônio, claro, os associados, que integram a sua sede lazer, convívio social, o melhor em qualidade de vida. 112 anos, Saldanha da Gama. Uma paradinha nas imagens aí, eu vou conversar com o Luiz Cláudio Rangel, que é empresário e também tem uma história muito bonita com o clube de regata Saldanha da Gama. Luiz Cláudio, que prazer ter você aqui no programa comigo. Parabéns por você estar prestigiando o que é nosso. Sem dúvida nenhuma, cara. Saldanha, falar do Saldanha, realmente é comovente. Eu tô aqui, eu vivo Saldanha, assim, respiro Saldanha. Tem dia que eu fico aqui quase 24 horas. É de entrar 8 da manhã, sair daqui e dizer que não tem hora pra sair. E eu costumo dizer que eu chego aqui às vezes sábado, só sai segunda de manhã. Coisa boa, tem muita história boa pra contar. Eu fiquei sabendo, assim, um passarinho falou ao meu ouvido que tem mais de 3 décadas que você é um dos sócios aqui do clube, é verdade? É, realmente, mais de 3 décadas, sendo que essa década era uma vida sendo muito importante. Essa nova gestão tá me deixando assim muito empolgado. A gestão tá trabalhando para o clube. É a gestão que hoje, o presidente, o vice, são frequentadores assíduos do clube. Cuidam, né? Cuidam do clube, quando fosse a casa dele mesmo, que é a nossa casa realmente, com o social proprietário. Eu vibro, eu falo do clube e me emociono realmente. Eu vi, ele estava falando comigo e ele falou assim, ó Fábio, antes de falar eu chego até a me arrepiar. Falei, é isso que é bom, passar emoção para o pessoal de casa, porque são 112 anos, não é... é uma data marcante. E hoje o Saldanha é revigorado, porque eu passei para um... o grupo teve uma gestão anterior, duas gestões anterior, essa que eu não sei precisar bem, porque teve um presidente que chegou a colocar grade na churrasqueira. Foi um afronto a gente, nós tivemos que pagar para fazer churrasco na churrasqueira. Como é que você vê hoje o Jacir à frente da direção do clube? Porque o Jacir, pelo que a gente conversa, é um cara de mente aberta, é um cara inovador, é um cara que é completamente moderno, sabe o que é novo, sabe o que é bom para a população. Isso ajuda muito para que os sócios possam usufruir mais do que o clube oferece. Sem dúvida. O Jacir, o clube está revigoradíssimo, revigoradíssimo. Verdade, verdade. Sensatez, o cara está dando um show. Espero que ele venha, se possível, reeleito várias vezes. Vai ser, vai ser, Jacir, do bem pra caramba, é um cara muito bacana. Tem alguma história marcante sua que você tem acontecido aqui no clube? É, várias histórias. Uma das histórias, uma primeira história minha no clube, eu considero foi... Me deram o prazer de ser campeão. Eu fui campeão no campeonato de buraco que teve, primeiro, logo ganhei. Que bacana, que bacana. Campeonato aberto, eu fui campeão. E o segundo campeonato de seguida eu fui vice-campeão. Quer dizer, é um privilégio, né? Verdade, verdade. E a família Saldanha, isso é maravilhoso. Querido, só que você falasse para mim, Gustavo, a importância que você vê o clube para a nossa cidade, para a nossa região hoje. Sem dúvida. O Saldanha conta hoje com uma área, eu acho que no interior do estado não tem igual. Não, não. Uma sede... E hoje está revigorado, porque o Saldanha estava prestes a fechar. Ele está vivo, ele está com vida, as pessoas... Eu estou vendo as pessoas felizes aqui com o Fraternizão. Eu ouvi uma bobagem de um ex-presidente, que foi para mim uma decepção, que quando a gestão já se acabou de ganhar, que a nossa chapa acabou de ganhar, eu ouvi do ex-presidente que o Saldanha acabou de fechar, acabou de acabar. Paga isso, rapaz. O Saldanha começou uma nova era agora, rapaz, tá? Meu amigo, Deus abençoe a sua família por manter acesa a chama da reunião, dos momentos bons, de fraternizar em família e num lugar que é nosso. Sem dúvida. É isso aí. Agradeço também, parabéns aí pela sua reportagem. E eu gostaria que o Saldanha contasse sempre com a minha pessoa, que eu faço com o coração mesmo. Obrigado, querido. Curte aí, churrasquinho. Te interrompi, o Saldanha estava ali comendo um feijãozinho, e eu falei, amanhã, o Saldanha só dá uma palavrinha comigo, tá? Obrigado pela sua disponibilidade, tá, querido? Tá, um abração, fico com Deus. Um abração. Vamos rodar um pouquinho aí. Tchau. 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 Mais uma paradinha aí, eu encontro com um amigo, rapaz, é o bom da gente vir a esses eventos assim, cara. A gente encontra com um amigo que a gente encontra no dia a dia, e é amigo muito antigo, esse cara estudou a infância comigo, e tá aqui hoje no Saldanha com a família, o Wagner Xavier ao meu lado aqui. Queridão, que bom te encontrar, cara. Fábio, sempre é bom te ver, né? E tá aqui, eu acho que a relação minha com o clube tem tanto tempo quanto a nossa amizade. Verdade, nasci entre 12 anos, a gente ainda é família de nossa, mas tudo bem, tá, Wagner? Deixa eu falar uma coisa com você, como é que você vê a gestão hoje com o Jacir à frente ali, um cara altamente antenado, comprometido, atende de forma muito solista o que as pessoas querem de inovação para o clube, eu acho que veio para revolucionar, não? Muito, Jacir tem um trabalho muito forte com a parte social do clube, buscando trazer o sócio, aproximar as famílias, é um presidente muito presente, tá aqui durante a semana inteira. Ele respira isso aqui, né, Wagner? Respira. Hoje vive o Saldanha, chegou, eu lembro até hoje, Jacir chegou aqui no Saldanha um dia para jogar um torneio de tênis. Enquanto ele na beira da quadra ali, não, nós viemos participar do torneio e tal, tal, eu falei, rapaz, por que você não é de sócio? Vem conhecer o clube, vem conhecer o clube. Semana seguinte, ele e Carlos Henrique, na época, todos os dois professores, entraram de sócio do clube, né, hoje vem aqui, é presidente, tá fazendo um trabalho bonito. Muito bonito, ele tá marcando presença. É, reforçando o lado social. Verdade. Clube depende de sócio. A ilusão, as famílias, as famílias hoje em dia quase não se reúnem mais aos domingos, ficam mais em casa e tem um lugar desse, com esse tamanho todo, com essa área linda, várias piscinas, enfim, parque para as crianças, acho que aqui é um momento de lazer para todo instante. Para todo mundo, para toda a família, hoje nessa época, nessa era que nós vivemos, de shopping, internet, as famílias têm se afastado muito. E o clube é um lugar de onde você encontra gente, encontra família, encontra pessoas. E o que Jaci tem feito muito é reforçar esse lado, de estar junto. Fez uma área de lazer muito bacana. Incrível, uma inclusão fantástica. Uma área de lazer muito bacana, em que todo mundo pode usufruir, seja durante a semana, seja final de semana. Verdade. E acaba virando um programa de todo mundo, quem vem durante a semana, quem vem final de semana, para se reunir e confraternizar. O objetivo do clube é sempre confraternizar, estar junto das pessoas, da família a gente sempre está junto, mas de amigos, de outras pessoas, participando. Integração, né, Vale? Integração. E eu acho que está no caminho certo, estar nesse clube, fazendo 112 anos, é um orgulho. Verdade. E estou aqui há 33 anos dentro desse clube, e é muito difícil chegar à cidade, e tem que se reinventar. Verdade. Está sempre se reinventando. Parabéns a toda a diretoria, parabéns aos conselheiros, parabéns ao clube de regata Saldanha, por mais um ano de sobrevivência, e de existência, né? Sou 112, né? Não é a qualquer idade. Meu amigo, muito bom te rever, você é um cara que eu gosto muito, e é um prazer você trazer sempre à tona, a chama da família aqui dentro do Saldanha. É isso aí. Família é a base de tudo. Verdade. E o Saldanha faz parte de muitas famílias, como faz parte da minha. Espero que faça de muitos também, que venha conhecer o clube, e conheça o que é isso aqui. E a nova era agora vem para inovar com toda certeza. Com certeza, com certeza. Um abração, querido, tá? Vamos rodar um pouquinho, galera? Vai lá. Parou o sonzinho aí. As pessoas que marcam, realmente marcam história aqui, a gente tem que mostrar e trazer um depoimento bem legal, né? O Henrique das Duas está aqui ao meu lado, é um dos funcionários mais antigos, se não for o mais antigo do Saldanha. Henrique, como é que você vê hoje o crescimento do clube, vendo hoje as famílias voltando a frequentar, a gestão do Jaci, que é uma gestão incrível, um cara altamente antenado, acessível, eu acho que tem toda a história, né? Ah, com certeza. Olha, Fábio, eu trabalho no Saldanha há 36 anos, vai fazer. Você viu muita coisa mudar, muita coisa construir, muita coisa acontecer, muita coisa surgir aqui, não? Ah, muita coisa, muita coisa, desde a construção aqui, né? De quando saiu de lá e veio para aqui, para esse local. Que legal, cara. E Jaci, de todos que eu já vi passar aqui, que eu perdi até a conta, Jaci, é de uns que vem aí, contribuindo muito, né? Para o clube voltar a ser. Eu acho que eu falo que ele veio para revolucionar. É, exatamente, para o clube voltar a ser aquele clube que você conheceu aqui, né? E lá. Já fiz muita festa aqui, rapaz, você lembra, né? Lembro, aqui. E lá também, né? É verdade. Onde é o shopping hoje? Onde é o Campo Shopping? Campo Shopping, entendeu? Então, Jaci, eu digo, posso dizer para você com certeza que é o que de melhor hoje, né? Aí, Jaci, fofo edição, bota a palma para o Jaci aí, por favor. Ah, ele, para o depoimento desse, pô. Me diz, nos últimos tempos, é ele aí. Que responsa, Jaci, dos melhores presidentes, hein? Agora, me diz uma coisa, o que você espera do Saldanha daqui para frente agora? Cara, eu acho que o Saldanha, eu sempre digo o seguinte, Fábio, o Saldanha, sempre foi o clube da família, né? Você tira por aqui, só tem família, né? Verdade. E... Um ambiente gostoso, integração, todo mundo junto. É continuar, né? Essa atuada, né? Da família e mais famílias, né? Os que estão, que não estão vindo, né? Vão vir. A frequentar. A gente quer trazer gente nova para conhecer um empreendimento que é nosso, que é de campos, que é acessível a todas as pessoas. Exatamente. É isso, né? As pessoas que se afastaram, voltaram, né? E vê que o clube continua vivo, né? Ele tá melhor, rapaz. É. A energia, quando você chega aqui, mesmo no tempo dublado, a energia vem. É, com certeza. É isso aí, o clube tá aí. É do sócio, para do sócio. Parabéns, tá, querido? Parabéns por ter trabalhado aqui, por estar trabalhando aqui com o coração, tá? Obrigado, obrigado. Tudo de bom para você, tá? Obrigado. Um momento para você. Toma! Vamos curtir o manzãozinho? Vamos? Gostoso, hein? Fui! Aqui ao meu lado, Marina Baravidino, tá, conselheira, faz parte do conselho aqui do Saltão e da Gama. É uma nova era, não é? Com certeza. Eu entrei aqui no clube em 2016, através de um evento de tênis que teve aqui no clube, e com essa descoberta, eu me associei ao clube. E é o que todo mundo presencia, é um ambiente super familiar. Se apaixonou. Com certeza. Muita criança, e a gente se sentiu à vontade. E esse contato com a natureza também, é difícil a gente encontrar em um clube, na nossa cidade. Uma área verde dessa gostosa, né? E eu acho que o mais legal, Marina, é essa integração com a família, integração com as pessoas, que hoje aqui não tem distinção, todo mundo pode estar junto no Saltão e da Gama, confraternizando, se juntando. É que alegria. Isso aí. E o clube sempre busca fazer esses tipos de eventos, né? Às vezes não é dessa dimensão, mas a gente tem uns grupos, né, de amizade, a gente sempre busca vir aqui. Forças fixas que vêm sempre aqui, né? Isso aí. Aí a gente sempre tenta fazer alguma coisa. Agora me diz, para quem não é, está faltando o que para vir para cá? Ah, tem que vir, porque aqui é o melhor clube da cidade, no meu modo de pensar. Eu já falei que aqui, a vibe boa é intensa. É isso aí, vale a pena, vale a pena vir. E a gestão do Jaci, como é que você vê? Para mim está excelente, mas a gente não pode dar nota 10, porque sempre tem algo a melhorar, né? Todos nós. Nós somos um grupo e a gente sempre quer tentar melhorar algo. E juntos a gente vai tentar fazer o melhor para o clube. Eu vou falar aquela frase do açúcar, a união faz a força. Com certeza. O clube vai ser um sucesso. Tudo de bom, meu amor. Prazer, tá? Prazer. Que o clube progrida cada vez mais. Com certeza. Obrigado. Rodou! Parou um pouquinho nas imagens, né? A gente sempre tem gente bacana, para bater papo. Bruno ao meu lado aqui, tá? Que é terceiro presidente do clube. Aqui, um evento como está acontecendo aqui hoje, é um evento de deixar a gente boquiaberto, porque a gente vê que a valorização da família ainda existe e o Jaci trazer junto com toda a equipe isso à tona é muito importante. Com certeza, Fábio. É um prazer estar aqui. Boa tarde a vocês. A gente está aqui no Saldanha e é isso aí, cara. É família, é esse clima de descontração. Verdade. Saúde mental, saúde espiritual. Tudo isso, a paz que a gente vem buscar aqui, transmitir para todos vocês. É o universo que conspira a favor aqui. O universo que conspira a favor, cara. Você tem aqui tudo de bom para você, cara. Energia boa, né, Bruno? Energia pura, saúde. Verdade, verdade. Enfim, só para cima. Agora me diz, como é que você vê a gestão do Jaci, dele à frente? A gente sabe que, claro que o trabalho em equipe conta muito, mas um gestor tem um papel muito importante. E a gente vê que o Jaci é uma pessoa altamente acessível e gosta de ouvir ideias novas e trabalhar em cima delas. Com certeza. O Jaci, eu aprendi muito com ele na sua gestão, no seu modo de gerir o clube. Tenho muito a agradecer a ele, muito a, enfim, honrar, me sinto muito honrado em fazer parte da diretoria, fazer parte da equipe e, enfim, é só louvar mesmo, só agradecer. Agora eu vou partir para a fofoca, tá, senão não sou eu. Eu sei que você tem uma banda, tá, eu sei da sua vida um cadinho, mas ainda não tiver onde gravar com a sua banda. Fala um pouquinho, gente. Minha banda é cross time, a gente... É rock na veia? É rock na veia, rock internacional. Boa! A gente já está na estrada há um tempinho aí. Quantos anos? Há uns cinco anos, por aí. Considerável. É. E a gente está passando por uma reestruturação, mas em breve a gente vai ter novidades para vocês aí. Ah, então você vai firmar um compromisso comigo aqui? Hoje, igual, Deus o tenha, aqui e agora. Você vai firmar um compromisso comigo? Vamos fazer o lançamento da sua banda aqui no Saldanha, pode ser? Bom, com certeza, estamos juntos. É um prazer fazer isso com você, Bruno. É meu, cara, honra minha. Obrigado, querido. Tudo de bom. Muito sucesso, tá, querido? Para você também, cara. Obrigado aí, papo. Valeu. Obrigado, valeu. Obrigado aí, galera. Ó, rock and roll! Roberto Nascimento, aqui é ao meu lado. E tem história, tem história com emoção, bate aqui, ó, no peito. É isso aí, Robertão? Nossa, acho que já tem mais de 20 anos que eu sou sócio proprietário desse clube e eu digo que isso aqui é meu quintal, né? Coisa boa! É, meu quintal. Eu saio de casa, venho pra cá, reuni com os amigos, bater um tênis. Você vem sempre, como é que é, sempre? Quando eu não tô viajando, eu sempre tô aqui, curtindo os amigos, uma bolinha aqui pra relaxar, muito bom. Aliás, o espaço, o espaço físico, a área verde é muito bacana. A energia daqui é muito boa, Roberto. E eu acho que tem que aproveitar até essa entrevista pra estimular as pessoas que não conhecem o clube. A vida é conhecer o que é nosso. Quem é que é nosso, é perto, é um lazer muito bom. Eu acho muito interessante isso, esse evento pra você entrevistar e conversar. Exatamente, e é um local pra toda a família, perceber que tem um parque direcionado só pras crianças, tem uma parte pra adultos, tem uma área de lazer que o Jaci tá inaugurando agora, de acesso fácil pra todas as pessoas, todas as pessoas são sócios ou sócias do clube aqui. Felizmente, é bom falarmos que o Jaci, ele inovou. Não, isso é um outro detalhe. Sem ser factuoso em termos de uma gestão ou outra, não tenha dúvida que o Jaci é um aglutinador. Ele aglutina, ele consegue promover eventos, consegue melhorar o clube, melhorar um espaço que é muito nosso e o campista precisa valorizar muito mais e ter consciência de que isso pertence a todo mundo desde que participe. É verdade, o clube tá aqui, tá completamente, a manutenção bem feita, você pode ver tudo verdinho, tudo lindo, a piscina limpa, os toboáguas límpidos também, tudo em perfeito estado. E você tem que aproveitar pra vir pra cá, pra curtir mais, né, pô? Agora que o Jaci já me convidou, já vou fazer parte da galera, vocês vão ter que me aguentar aqui um cadinho. Sem microfone, sem maquiagem. Pai, pior que hoje eu nem tô maquiado, hoje é domingo, caramba. Cara, que prazer, tá? Tudo de bom, tá, cara? Olha aqui, o melhor, você sabe o que que é? Foi no improviso, teve pauta não, tá? Isso aí, um abraço. Tudo de bom, querido, valeu. Você jogou fora, canto bem, né? Nem no chuveiro, saindo de Guelzeu. Valeação. Olha só, pessoal, agora, vocês vão ver um momento solene, muito legal aqui, que vai acontecer agora, que o Jaci, o presidente do clube, vai fazer. E depois eu vou bater um papo com ele, que tem muita coisa legal pra gente contar pra vocês nesses 112 anos de história aqui do clube de regatas Saldanha da Gama. O site do Saldanha tá aqui embaixo, ó. Venha se associar, traga a sua família, venha cá confraternizar de bons momentos conosco. Tá joia? 112 anos de história, não é pra qualquer um. Convido o Marcelo Rebel, que é o nosso tesoureiro, né? Sem dinheiro fica difícil, né? A gente fica muito feliz, né? E queremos que mais momentos desses se repitam. Desde 1906, essa sucessão, então a gente sente uma responsabilidade imensa. É impossível alguém fazer alguma coisa sozinho, né? Então nós temos a nossa diretoria, temos membros da nossa diretoria, do nosso conselho de liberdade, o Bruno tá aqui presente também, né? É um dos nossos vice-presidentes. Como diz o Cervantes, o sonho que a gente sonha sozinho é apenas um sonho, né? Sonho que a gente sonha junto, via realidade. Então essa realidade tá se concretizando hoje. Uma paradinha aí, o Sr. Fernando Freitas tá aqui ao meu lado, ali de arquiteto, ele é sócio do clube. Sr. Fernando, achei o máximo essa área de convivência, um lugar aqui onde as pessoas podem realmente estar confraternizando em vários momentos da vida e você pegou uma área, cara, que tava praticamente morta e transformou nisso aqui que as pessoas estão vendo hoje. Parabéns! Obrigado, Fábio. Esse espaço foi um espaço que já se determinou como um espaço que precisaria mesmo de uma revitalização e que a gente via a utilização desse espaço, que era muito grande. Então foi um trabalho que teve a colaboração de outras pessoas, dando o revestimento de piso, o revestimento de cerâmica. A gente vê o amor que as pessoas têm pelo clube, cara, cada um contribui com um pouquinho e que no resultado final sai essa coisa fantástica que tá aqui hoje. Parabéns pra todo mundo, gente. Foi um trabalho, assim, aos poucos, porque o clube depende mesmo do sócio. Claro, claro, claro. Isso aqui foi pra... Você é sócio, né? Eu sou sócio, entendeu? Eu vi a necessidade do clube, uma revitalização do espaço físico do clube. E principalmente um espaço que as pessoas, hoje em dia, dão muito valor, que é o espaço gourmet. É verdade, uma área em comum, né? Uma área em comum que todos têm, se agregam, que se socializam. Não é só o espaço de quadras, de... É convivência, cara. É convivência. Então, hoje, quando se fala no espaço do clube, os que praticam o esporte, que vêm aqui pra participar do espaço do clube, procuram esse espaço. É usufruir dos momentos em família, é verdade. Família, de estar. E eu fico muito satisfeito em proporcionar isso. É uma pequena parcela, porque... Uma grande parcela, rapaz. Não, não, não. Uma grande parcela. Não, já era bonito. Com uma área dessa, vai agregar muito mais. E quem não é sócio, e quem não é sócio, é bom vir pra cá, se associar e usufruir do que é nosso, que todo mundo trabalha com muito afinco pra que isso vá à frente cada vez mais. E o nome Saldanha da Gama, cara, que hoje a sociedade campista tem que valorizar, porque é um clube que tem história e que não pode morrer e não pode... Não pode. Então, as pessoas têm que vir ao clube, têm que conhecer o espaço que a gente tem. A infraestrutura que pode ser oferecida pra todos os momentos da vida. Isso mesmo. E eu convido a todos que venham ao clube Saldanha da Gama, que participem da vida do Saldanha da Gama e que utilizem do espaço, que é o que a gente precisa. Que é o casulinho do pedaço, né? É isso aí, é isso aí. E nós vamos ter mais espaços e nós vamos ter... Opa, novidade, adoro arrancar novidade do povo, gosto muito. Nós vamos tentar revitalizar ainda mais os outros espaços pra poder proporcionar, não só os sócios, mas como a sociedade campista como um todo, pra vir ao Saldanha da Gama. É um convite que eu faço a conhecer o Saldanha da Gama, que vão ser abraçados na família Saldanha. Verdade, verdade. E você que tá me assistindo agora na região, nos lagos, você que tá me assistindo fora de campos, se vier a campos, venha aqui conhecer a nossa infraestrutura, venha conhecer nosso ambiente familiar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Parabéns, muito sucesso pra todos vocês. E o Jacir, realmente, com toda a equipe, são campeões. Isso aí. Eu agradeço você. E mais uma vez, convido a todos para participar da sociedade Saldanha da Gama. São 112 anos de história, né? Não é pra qualquer um, tá? Um abraço grande, tudo de bom, tá, querido? Tudo de bom. Um abraço. Obrigado, obrigado. Obrigado. A gente saiu do Alvoroço, o pessoal tá lá confraternizando, né? São 112 anos, né? Mas ninguém faz nada sozinho, mas tem um mentor. E todas as pessoas que falaram dessa pessoa que está aqui ao meu lado, falaram coisas que ele vai realmente se emocionar quando a matéria for ao ar. O Jacir, que é o presidente aqui do Clube de Regato Saldanha da Gama, o atual presidente. Jacir, eu tô encantado do que as pessoas falaram ao seu respeito. E fiquei muito feliz de ter sido convidado por você, pra estar aqui registrando esse momento tão especial, esse momento único na nossa região aqui. Muito obrigado, tá? Ô, Fábio, é um imenso prazer nós recebermos você. E o que a gente faz, a gente faz com muito carinho, com muito amor. E a gente agradece ao associado que reconhece isso, né? É como eu digo, assim, nós somos o presidente, mas na verdade somos um tomador de conta do que é de todos. Então, isso aí... Se todos pensassem assim, meu Deus! Isso aí não tem preço. A gente tem que ouvir, discutir as ideias e chegar ao senso comum. Jacir, eu fiz algumas perguntas aqui. Quanto tempo à frente da presidência do clube? Esse é o nosso terceiro ano à frente da presidência. E campeão? Ô, maravilha! A gente completa, o nosso mandato vai até 2020, né? Então, nós estamos no nosso segundo mandato. Garanto que vai até mais do que 2020, amigo. Pelo que falaram aí, acho que todo mundo pensa igual a mim. Não, é importante ter uma renovação. A gente pode ajudar de outras formas o clube. Jacir, a gente tá nessa área aqui, onde o pessoal tá vendo o Zé Alta. Zé Alta, dá uma volta pra vocês terem uma dimensão do que nós estamos mostrando aqui. São 112 anos, tá? Hoje a Multiplace pertence, inclusive, tá? A Casa de Entretenimentos Multiplace pertence ao clube de regato Saldanha da Gama. Enfim, eu acho que é uma vitória de todos nós, né? Não, com certeza. O clube é um patrimônio da comunidade campista. É um clube de tradição. Eu sou soldanhista desde quando o clube era lá no centro, onde é hoje o Campo Shopping. Eu fui nadador, aprendi a nadar lá. Assim, tenho muito carinho. Jacir é o rei das braçadas, rapaz. Vocês não sabem. E o clube aqui, hoje, ele é um clube forte de tênis, mas tem outras modalidades. E ao anexarmos a Multiplace ao nosso patrimônio, vocês não têm ideia de quanto foi gratificante pra gente, a gente saber que o clube com 112 anos está vivo aí pra mais 100, 200 anos. E Jacir, o que me deixou mais encantado foi o que as pessoas falaram, tá? Vamos descer aqui, por favor. Foi o que as pessoas falaram da revitalização, que você e toda a sua equipe deixaram a área verde linda, a piscina sempre limpa, a área infantil incrível, uma quadra de tênis de bocha impecável. Eu acho que é entretenimento pra toda a família, pra todas as idades. Não, com certeza. O clube nosso é um oásis dentro de campos. E a gente pegou o clube, infelizmente, com uma manutenção muito ruim. E o sócio estava muito carente disso. Nós entendemos que pra gente receber a família saudainista, nós temos que preparar o clube. O clube tem que estar pronto pra receber as pessoas pro seu lazer e com segurança. Por ser um clube muito grande, a sede já tem quase 40 anos, existiam muitos pontos inseguros para as crianças. Então a gente teve toda essa preocupação de acessibilidade, de ter uma área kids, de ter... Uma área gourmet agora, que tá incrível, a gente tá lançando hoje, inclusive. Estamos inaugurando hoje um gramado perfeito pro futebol, uma quadra de tênis perfeita, que hoje tá tendo um torneio profissional de tênis, que há muito tempo não tem campos. Então tudo isso aí é para o nosso associado. Pessoal, você sabe mais ou menos quantos sócios hoje o clube Regato Saldanha da Gama tem? Infelizmente, ativos hoje, nós temos em torno de 250 a 300 sócios ativos. É muito pouco pro pro jantar... É a proporção que o empreendimento tem, né? Exatamente. Pra pro jantar que o Saldanha é, pro custo que o Saldanha é, é pequeno. E nós estamos querendo que as pessoas descubram o Saldanha, né? Quem não descobriu ainda o Saldanha, o Saldanha tem toda a facilidade de lazer, toda a segurança de lazer, estacionamento próprio. Tudo. A acessibilidade é incrível. Barra, restaurante, pra receber as famílias, porque o verão está chegando. Verdade. Quem não tem condição de ir pra praia, tem um clube que aqui na nossa cidade, com várias piscinas, pode estar aí abraçando todo mundo. Com certeza. Não é só a questão financeira, não é a questão do perigo de estar enfrentando uma estrada, de pegar a estrada e voltar, e poder, algumas pessoas até tomarem a sua cervejinha. Então, é importante estar próximo de casa. Verdade, verdade. E ressaltarmos mais uma vez a importância de um lugar que é nosso, tá? Que é de campus, que é da gente, e que está aí, ó. Todo mundo, o guarda-vida está aí, ó, prontinho pra quem quiser praticar a sua natação. Nossa, o cuidado que o Jaci tem, toda a sua equipe, a preocupação em melhor atender a população, é realmente louvável e temos que ressaltar de fato, tá? Eu vou falar uma coisa pra você. Ah, nossa página no Facebook está aqui embaixo, ó. Coloca, por favor, pra mim, edição. Isso. Lá você entra, tem programação pra todas as idades e pra todos os momentos e pra todos os dias da semana. Ô, Fábio, eu fico muito agradecido pela presença de vocês aqui, vocês poderem cobrir esse momento do clube, que é um momento especial. É um único também, e estou muito feliz. É um único, 112 anos, né? Nós comentando a nossa gestão, nós torcemos dos 110 anos, Zeca Pagodinho, né? E o 111, nós tivemos uma forma modéstica com a comemoração, hoje estamos comemorando aqui, com uma grande pujança dos nossos associados contentes, felizes, e queremos mais, queremos as pessoas campistas aqui presentes. É isso que eu queria perguntar a você pra finalizar. Como que faz pra ser sócio do Saldanha da Gama hoje, Jaci? Hoje o Saldanha tem algumas categorias de sócio. Sócio contribuinte familiar, sócio contribuinte individual e o sócio contribuinte universitário. São preços modestos, equivalentes a uma academia por mês. Pra manter tudo isso. Pra manter tudo isso, né? Uma pessoa individual. E sócio proprietário que compra o título, que pode ser parcelado em 30 vezes, com dois anos de isenção de contribuição, de manutenção. Então estamos abertos aí pra receber as pessoas. E poder usufruir de todo esse espaço físico fantástico, toda essa área verde incrível, e todo esse astral fenomenal. Isso aí. Sauna, piscina, salão de festa, churrasqueira. Isso aí. Estamos abertos aqui pra todos. Eu já fiz grandes eventos aqui e falo uma coisa. Fui muito feliz e, se Deus quiser, em breve eu acho que vou fazer mais um. Com certeza. Vamos fazer isso. Então vamos dar os braços abertos aí pra toda a comunidade campista. Muito obrigado. Muito obrigado. Tô muito feliz, muito lisonjeado de estar aqui nessa data única e bem marcante na vida do Saldanha e em nossas vidas que frequentam o clube e frequentou já o clube. Isso. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos os saldanhistas. 112 anos de história é aqui, Clube de Regatas Saldanha da Gama. Muito legal a matéria do Saldanha, né? Um abraço ao Jaci e toda a equipe que compõe o clube aí. Vamos falar de saúde? Vamos falar de Top Shape. Olha aí na tela. Active Day ajuda a desinchar, desintoxicar e acelerar o seu metabolismo, facilitando a queima de gordura e a vantagem é que ele faz tudo isso de maneira mais intensa e com sabor bem suave e delicioso. Muito bacana, né? Passe uma das nossas unidades Top Shape, ó. Segue a gente nas redes sociais que tá aqui, ó. Top Shape, underline RJ, tá? Segue a gente lá que nós temos na Doutor Beda, nós temos na Formosa, no Shopping 28, temos na 28 de Março e aceitamos todos os tipos de cartão, inclusive vale refeição e alimentação. Além de termos o melhor preço do mercado, se chegar lá comprovando que vir um produto mais barato, a gente cobre. Carimba aqui, Davi. Carimba Top Shape sempre que é top, a melhor referência em suplementação na nossa região. Assino embaixo com toda certeza. Próximo bloco, eu volto com muito mais. Sai daí, eu brigo, hein? Próximo bloco, eu volto com muita gente. Cara, ela pode ter rosto?